Fala galera, tudo beleza? Estou aqui hoje para falar de The King of Fighters 14 e o que aconteceu, né? O que aconteceu? Eu estava jogando com o mano aí, com o Daniel Trembala, é um cara que eu já jogo com ele há bastante tempo, não só no KOF 14 aqui, mas já tinha jogado com ele no 360 também no The King of Fighters 3, a gente nunca teve nenhum problema, mas hoje o bicho enfesou comigo, não sei que diabo aconteceu com ele não, mas enfim, eu ganhei duas partidas dele seguida aí, né? E aí ele me mandou mensagem, cara, entrou um cara de próximo lá e eu não quis esperar sair, fui jogar com outro cara, e aí ele me mandou mensagem na sequência, até achei estranho, porque eu vou mostrar a mensagem para vocês aqui primeiro, depois eu vou comentar as duas partidas que eu joguei com ele, beleza? Então vamos lá, deixa eu ler aqui as mensagens que ele me mandou. Ele me mandou essas mensagens aqui, ó, tem, posta seu jogo lixo no YouTube, mandou isso para mim. Aí eu coloquei ali, eu escrevi errado ele também, né? Mas o certo era, vou postar mesmo só por causa do choro, é isso que eu quis dizer, eu escrevi errado ele também, mas tem problema não. Aí ele colocou, mandou essa, lixo brasileiro, como se ele fosse japonês, americano, russo. Porra, o cara me mandou mensagem porque perdeu num joguinho e eu que sou lixo brasileiro? É foda, né, mano? Olha, esses no telão tá osso, hein? Puta que pariu, hein? Quanta choradeira. Aí eu mandei logo embaixo ali, né? Falou, americano, quer ficar apelando na magia, é isso que dá, né? E vocês já sabem por quê, deu atrito, né? Apelando a magia eu consegui, quando a Cururu é driblar a magia dele, e o bicho ficou puto, ficou puto. Vamos ver a próxima aqui. Aí ele colocou ali, apela a magia com galinha voando, kkk, mais comédia. Então quer dizer que ele pode ficar apelando na magia igual louco, eu não posso usar a galinha, que nem ele diz na Cururu, pra fugir das magias. Tem que aceitar a magia dele, deixar ele ganhar. Quando eu for jogar com esses caras agora, eu vou deixar eles ganharem, velho. Não dá pra falar com os caras, os caras são muito chorão, velho, muito chorão, mano, né? Nossa senhora. Isso porque é casual, hein? Nem é ranqueado. Aí eu coloquei ali, né? Eu tentei justificar ainda, né? Ué, é o jeito que eu tenho de fugir das magias. Tá achando ruim? Reclama na SNK. Pede pra nerfar ela de novo. Eu coloquei ele ali, mas é ela, no caso, no Cururu. Né, que já fui nerfada aí, se não me engano, três vezes, e os caras ainda tão chorando pra na Cururu. Olha pra você ver, hein? Olha pra você ver o negócio, né? Aí eu coloquei logo ali embaixo na Cururu, causando muito choro nos magieiros. Aí tem a última ali, pá, pá. Aqui ele colocou aqui. Não entendi muito bem o que ele quis dizer, mas beleza. Ela vai nerfar é vocês, lixos brasileiros. Vão migrar outros, como sempre fazem. Tipo, vão migrar outros o quê? Vão migrar outros o quê? Tipo, não... Bom, eu não entendi, né? Aí eu coloquei ali, para de chorar e aceita a derrota. Esses jogador, entre aspas, né? Coloquei de cofre, Nutella, tudo chorão. Cara, aí... E aí deu nisso. Ele parou e mandou a mensagem. Mas, cara, eu até me estranhei, porque eu sempre joguei com esse cara de boa, nunca tinha dado problema. E aí hoje, o cara quis meter o louco, né? Deve estar jogando muito com o Ademir Stronger também, que é outro chorão. Esse é pior ainda. Esse é pior ainda. Nossa, não vou nem comentar, porque esse... Se você ganhar dele num especial, ele vai falar que eu só uso especial. Se eu ganhar com o Raider, se eu jogar com o Raider. Se eu ganhar com o Raider, tipo, você não pode escolher nenhum personagem. Você não pode matar ele na magia, não pode matar no Horde, não pode matar no Horde. Do que ele vai falar, ah, só ganhou porque deu um rodo. Só ganhou porque deu um especial. Só ganhou porque pegou o tal personagem. Esse é outro chorão. É dois agora que tem, hein? Dois agora que tem na PSN, jogando o KOF 14. Daniel Trembala e Ademir Stronger. Os dois chorão, hein? Pode dar as mãos os dois, hein? Pode dar a mão aí, que olha, o choro, nossa. Dá pra encher uma piscina de tanta lágrima. Beleza, então... Vou mostrar aqui pra vocês as duas partidas que eu joguei com ele. Vocês vão entender por que deu tanto choro aí, beleza? Vamos lá. Beleza, vamos lá. Vamos assistir isso aí. Vamos ver o que aconteceu, na verdade, aí pra ter chorado tanto desse jeito aí. Ele chorou, hein? Nossa senhora, velho. Nunca vi. Vamos lá, escolher nossos times, né? Eu, como sempre, pego a Nakoruru, que é meu personagem. Assim como ele sempre escolhe o Joey, que é um personagem melhor que ele sabe jogar. É a mesma coisa que eu falo pra ele, ah, não pego o Joey. Porra, o cara quer que eu pare de jogar com o meu melhor boneco, velho? Escolhe meu trio, então, né? Porra, é foda, velho. Foda, né? É o choradeiro, hein? O choradeiro, hein? Imagina um cara desse no torneio, hein? Deus é mais, hein? Ele ficou enrolando ali pra escolher os bonecos. Beleza. Aí, essa primeira rodada aí foi de boa. Ele pegou um trio de boa, mas a segunda rodada... Só por Deus, irmão. Só por Deus. Léo, com a minha colinha. Beleza, beleza. Até aí, essa partida foi de boa, essa primeira aí. Foi bem tranquila, até. Pelo menos pra mim, né? Mas pra mim foi bem tranquila. Não tenho do que reclamar, não. E falar pra você, eu, sinceramente, eu não gosto de jogar com o cara e ficar dando magia, pulando pros cantinhos e dando magia, tá ligado? Então, esse é um dos motivos que eu pego a Nakoruru. Eu sei o jeito que ele joga. Ele joga de King, joga de Joey. Ele não pegou a King, mas na próxima ele vai pegar a King, o Joey e o Andy. Pra ficar arregaçando na magia, se pomando magia sem parar. E aí, a Nakoruru é a única, a única sim, né? Consegue com mais eficiência fugir da magia, que ela fica em cima da águia lá. E você consegue dar um golpe por cima, né? Caso estiver perto do oponente, finalizar no especial e tudo mais. Aí, ganhei, né? Do Billy. Então, os caras ficam puto com isso, velho. Os caras ficam puto com isso. Infelizmente, os caras tirou a magia em cima da King, né? Que poderia ser uma salvação pra ele, mas não tem mais, né? Fazer o quê? Mas tem outros jeitos de... Eu joguei com um cara aí que ele... Eu peguei a Nakoruru e ele ferrou comigo. Eu não vou falar aqui, né? Senão, né? Aí, beleza. Ele pegou o Wayne, né? Personagenzinho bem... Chatinho de se jogar com ele. Não tem gente que joga bem com ele. Pior que isso. Sabe o que é pior? O Daniel Trembar, ele sabe jogar. Ele joga bem. Só que o choro quebra, né, mano? Choro, chororô, chororô. Ele joga todo dia, mano. É incrível, cara. Por que chora tanto, né, mano? Mas quanto mais os caras jogam, quanto mais os caras aprendem a jogar, é mais chorão. Nem todos, tá? Não estou generalizando. Tem uns caras aí, os top tiros aí, com os caras é firmeza demais, né? Os caras não ficam chorando, negócios loucos aí, não. Tem que aprender a perder, né? Tem que aprender a perder, virar homem. E bola pra frente, mano. Minha muimui nessa partida não fez nada. Tomei um couro aí pro En. Isso aí foi um sangue do caramba, hein? Olha a lapa que foi isso aí, velho. É bastante esse life, hein? Rapaz. Aí, olha aí, ó. Errou o negocinho ali, ó. Vacilei, mas a gente tem dado um combo ali. Dá uma vacilada. E aí, farofei o negócio aí e me lasquei. Né, beleza. E agora vem a na cor, né, o choro. Vem o motivo do choro. O cara reclama de tudo, hein, mano? Não pode jogar com o Raiden, não pode jogar com o Kururu, não pode jogar com a Maturi. Não, porra. Tem que... Não, escolha o meu time aí, mano. Escolha o meu time. Caralho, velho. E o cara no Kururu, eu não sei jogar 100% com ela ainda. Já vi uns caras jogando com ela que isso é o terror, mano. Eu jogo muito mais estratégico com ela aí, mais na manha com ela. Mas tem uns caras que sabem atacar bem com ela e fazem uns combos tenebrosos com ela, mano. Ah, os caras ficam putos quando sobem na águia, velho. Os caras ficam doidos. Os caras ficam loucos. Ei, caramba, hein, mano? E aí, ó. Tomou uma faca cansada na testa. Aí vai vir o Joy. Esse Joy dele já é mais manjado que tudo também, viu? Beleza, começou. O cara fala que eu tô na aguinha. E o cara quer ficar no furacãozinho. Porra. Eu faço o quê? Você quer que eu receba, fica lá defendendo essa magia até você acabar com o meu sangue? Tem que dar o jeito de fugir, né, mano? Essa é a regra do jogo. Todo mundo joga pra perder. Todo mundo joga pra ganhar, velho. Tem que dar os pulos dele aí pra conseguir derrubar na Coruru aí, ó. Tem todo o clímax, mas não deu certo. E aí eu vacilei duas vezes nesse clímax que ele deu aí, ó. Vacilei uma vez, eu fiz e saí uma vez. E fiz de novo. Ele vai soltar de novo. Fiz a mesma merda. Isso também é muito sangue, rapaz, mano. É muito sangue. Olha isso. Meu Deus do céu. Vai fazer o quê, né? De outros personagens também é muito sangue. Do Shunei também se emendar os... Qualquer um, mano. Se me dar a segunda hora com o clímax, vai bastante sangue. Aí eu fiz a mesma merda. Olha aí. E aí perdeu. Perdeu a primeira. Aí pronto. Começou o Chororo. Agora ele vai pegar os... Só os magia, hein. Só os magieiros. Não vou nem cortar aqui. Vou deixar rolar direto a seleção de personagem aí. Tudo pra... Vou nem cortar. Tá. Vai ficar rolando. Pá. Agora é foda. Porque sempre... A maioria dos caras faz isso e o que ele vai fazer agora. Se liga. Aí, ó. Fica parado esperando a gente escolher o nosso time. Pra ele poder escolher o dele. Aí eu percebi que ele tava esperando. Eu falei, ah, vou esperar também. Vou ficar esperando. Tô com pressa. Esperar também, né? Quando eu vejo que o cara tá esperando escolher o meu trio, eu já paro. Nem escolho. Ah, palhaçada, velho. Escolhe logo o time aí. Vambora. Beleza. Escolheu. Já tinha o meu time ali pré-definido mesmo. Que era a Ana Coruru, o Raider e a Kula. E vamos lá. Olha aí, ó. Olha o time do bicho. Olha o time, hein? Só os magia, hein? Só os magieiros. Os caras ficam doidos, né, mano? Os caras ficam doidos. Os caras fazem de tudo pra pelar. Não conseguem ganhar. Aí dá choro mesmo. Dá choro mesmo. Dá choro mesmo. Infelizmente, eu perdi a partida que... Eu não salvei a partida que eu joguei com o Ademir Strong lá. Que ele falou que eu não ganhava dele. Que não sei o quê, que não sei o quê. E eu fui jogar com ele e ganhei, mano. Ganhei duas, três dele. Ficou dando desculpinha lá. Aí tava o Dani KSM também lá. Começou a zoar ele também. Porque fica correndo dando magia também. Mas não, esses caras aí... E esses caras de magia... É só choro. Aí não é pra ele dar esse especial aí, não. É vacileiro. É pra ele dar o outro. Não dá uns vacilão. Não tem como ser perfeito, não. Isso aí é bizarro que pegou o especial aí. A gente tinha dado soco na cabeça dele ali. Pulado com o soco forte. Eu vou perder pra esse Joy aí. É uma farofada. Sempre me laço com as farofadas. Tem que ficar mais esperto nisso. As farofadas me quebram. Ainda mais o Roro da Kula, que não é tão bom assim. Agora é o Raider. Outro terror. Outro choro aí. Outro bicho que causa choro, hein. Os caras reclamam desse Raider, hein, mano. Os caras possam dar magia. Eu não posso. Se bem que eu nem sei jogar direito com esse Raider não, viu, mano. Sou bem nobizão com ele mesmo. Mas, de vez em quando, dou umas loucuras aí. Na verdade, pra mim, nesse caso, era melhor eu ter pegado a Mai. Aí, tava indo bem, mano. Tava jogando bem aí com o Joy aí. Tava me impressionando. Tava correndo tudo bem pra ele. Por enquanto. Agora vem o End. Agora o End. Agora as magiadas. Começou. Começou. Shouken! Shouken! Falcãozão do Raider. Recuperação muito alta, né, mano. Ó. Olha que cagada foi aquilo ali, né, mano. O cara deu o clima que você cortou no suquinho. Aí foi cagada aquilo ali. Eu mais pensei que ia cortar. Eu pensei que ia tomar. O negócio da magia. Ele vai se lascar, velho. Ó, os caras fazem especial. Estoura a barra pra dar magia. Aí fica... Nossa, os caras querem meter o louco mesmo com essas magias, mano. Só esperei, velho. Só esperei. Falei, dá magia então, vai. A Mai também é muito bom, cara, contra a magia. Porque o clímax dela também, enfim. Tanto se o cara pular, esquivar e dar magia, o clímax dela pega. Beleza. Tá na última, já é dele, já? Até que ele não apela tanto, tá ligado? Ele vem pra cima, ele tenta... Ele tenta fazer uns combos ali, algumas coisas, mas, porra. Não tem jeito, mano. Quando o bicho começa a perder, ele começa pro cantinho, fica dando magia, aí... Aí já fica feio, né? Não que é feio, né? Eu não gosto de reclamar, velho. Eu que tenho que me virar pra ganhar. Tá ligado? Então, é o meu jeito de ganhar é usando a Ana Coruru, esses caras de magia também, então... É muito choro, meu Deus. Vamos lá, agora chegou a causadora do choro. Imagina se ela tiver no KOF 15, hein? Os caras vão entrar em choque, velho. Os caras vão entrar em choque. Aí eu só na... Eu só na... Na espera ali, velho. Tô ganhando, eu espero, velho. Faço igual os caras. Os caras, quando tá de magia, os caras que tá ganhando, eles ficam só soltando magia. Esperando a gente ir pra cima. Olha lá, ele esperando, olha lá. Olha lá, ele esperando ir pra cima. Não vou, velho. Tô ganhando. Venha você. Venha você e os caras ficam putos. Os caras querem que a gente vai pra cima, mano. Os caras querem que a gente vai pra cima. Ele tava doidinho pra dar o clímax ali, mano. Eu tava esperto. Eu tava ligeiro. Olha lá, ele dando pulinho pra trás. Só falta sair da tela o bonequinho dele. Aí, o farol fez especial. Dropou o combo. E perdeu. Pronto. Esse foi o motivo do choro. Esse foi o... Nossa, ele mandou mensagem. Aquelas mensagens que eu mostrei pra vocês aí no começo do vídeo. E começou a choradeira, rapaziada. É isso aí, ó. Esses são os jogadores de KOF. Bom, galera. Eu tava terminando de editar o vídeo aqui. E aí, ele me mandou essa mensagem. Ainda quase três horas depois do acontecido. Ele me mandou. Ainda teve a cara de pau de me mandar mais mensagem. Ainda falou que... Você nem pra treinar serve. Só foge. Aí eu coloquei ali embaixo. Treinar é no pratique. Não online. Porra, o pessoal aqui em cima derrubar na casa. Não tem problema não. Bom, eu que fujo. Você dando pulinho pra trás e dando magia. E eu que fujo. Tá certo. Ou seja, o cara quer treinar, mas que eu saiba no online. Você treina no pratique. No online você vai lá. Pôr o seu pratique, né? Suas práticas. Vê se tá tudo certo. Se você tá conseguindo fazer os combos certinho. Apesar que no KOF 14 tem um modo, né? De pratique online. Só que ele tá jogando o modo errado. Tá jogando o modo errado. Ele quer praticar. Vai lá. Chama um amigo pra jogar no modo pratique online. E ele pratica. Ali nas salas, não. Na sala ranqueada não é pra praticar. É pra você pôr em prático o que você tava treinando. Cara, é totalmente louco. É o choro. É o choro, né? Bom, galera. E pra finalizar aí, eu consegui cenas raríssimas de um cofeiro, né? A reação de um cofeiro quando o seu oponente escolhe na Coruru. E ele tá jogando com seus magieiros e não consegue fazer nada. Cuidado. São cenas fortes. São cenas chocantes. Então, põe a sua conta em risco aí, beleza? Lembrando, se você gostou do canal, se inscreve aí pra dar uma força. Até a próxima e fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON